Ovo do século, conhecido também como ovo centenário, é uma iguaria da culinária chinesa, que é feito preservando ovos de pato, de galinha, ou de codorna, em uma mistura de argila, cinzas, sal, cal, e casca de arroz, por várias semanas ou meses, dependendo do método do processamento. Depois que o processo é completado, a gema transforma-se em uma substância verde, com forte odor de enxofre e amônia, e a clara transforma-se em uma massa marrom escura, com um sabor característico. O agente de transformação no ovo do século, é o seu material alcalino, que eleva gradualmente o seu pH ao redor de 9 a 12 o mais. Este processo químico divide algumas das proteínas e das gorduras complexas, produzindo uma variedade de compostos menores. A origem do método para criar ovos do século, veio provavelmente com a necessidade de preservar ovos em períodos de abundância, revestindo-os na argila eucalina, que é similar aos métodos da preservação do ovo em algumas culturas ocidentais. A argila endurece em sua volta, conduzindo a maturação, e a criação de ovos do século, em vez dos ovos estragados. A história da produção do ovo centenário tem mais de cinco séculos. Sua descoberta ocorreu durante a dinastia Ming, 600 anos atrás, em Hunan, na China, quando um agricultor encontrou ovos de pato enterrados no cal, que usara para construir parte de sua casa dois meses antes. Depois de provar a iguaria, decidiu produzir mais, desta vez acrescentando sal para melhorar o seu sabor. Mesmo que o método tradicional seja ainda praticado, a compreensão moderna da química conduziu a muitas simplificações da receita do ovo. Por exemplo, mergulhar os ovos em salmoura, hidróxido de cálcio, e carbonato de sódio por dez dias, resulta no mesmo que deixá-lo diversas semanas no método tradicional. Os ovos do século podem ser degustados sem nenhuma preparação adicional, mas existem dezenas de receitas com o seu uso. A mais popular delas, consiste em passar o ovo na farinha de peixe e fritá-lo. Legenda Adriana Zanotto